Sempre, sempre buscando fotos de amanhã Que acabarás esquecendo, pois foi ontem Beba, beba essas gotas Que caem desses ramos E segura bem para não cair Quando anda, não olhe só pra cima Tenha cuidado, pode estropeçar e também cair O sol, o sol é para todos O sol aparece pra todos E para todos se oculta também Sim, vai, fica, espera Se fica mais um pouco esperando Verás que volta ao amanhecer Quando anda, não olhe só pra cima Tenha cuidado, pode estropeçar e também cair Quando anda, não olhe só pra baixo Tenha cuidado, com vertigens desses dias passados Quando anda, não olhe só pra cima Quando anda, não olhe só pra cima Tenha cuidado, pode estropeçar e também cair Quando anda, não olhe só pra cima Quando anda, não olhe só pra baixo Tenha cuidado, com vertigens desses dias passados Viver é aprender a esperar e viver Viver é aprender a ver na escuridade A CIDADE NO BRASIL